O poeta Carvalho Júnior, como grande parte dos escritores de Caxias, tem na obra de Gonçalves Dias um incentivo que o fez entrar no mundo literário. Então foi feito um convite aberto, bastante democrático, e eu não poderia deixar porque Gonçalves Dias é uma marca influente desde cedo. Diante do monumento erguido em homenagem ao nosso poeta maior, Carvalho Júnior revela como foi o desafio de escrever um hino para homenagear Gonçalves Dias pelos seus 190 anos de nascimento. Sim, sempre muito cuidadoso, tive duas participações com dois poemas, um inclusive está no meu mais recente livro, já com algumas modificações, porque eu enviei já no início do projeto, aquela ansiedade em participar desde cedo. Cada um dos meus livros publicados tem homenagem a Gonçalves Dias, porque é mais que orgulho. Professora, socióloga e artista plástica, Ana Félix também escreveu alguns dos versos que fazem parte da coletânea de mil poemas em louvor a Gonçalves Dias. Ela nos recebeu nesta livraria, que pertence à família, para mostrar um espaço que reservou no casarão colonial para guardar a memória gonsalvina. Então, a partir dessa história do livro, da importância da leitura, da importância da literatura para a educação brasileira, é que tivemos a inspiração de juntarmos o que já havia da própria libraria com uma homenagem ao poeta Gonçalves Dias. As atividades dos 190 anos de nascimento do poeta vão envolver toda a comunidade literária, estudantes de diversos graus de ensino, órgãos da cultura e a comunidade de Caxias. Estão previstas visitas aos vários lugares e monumentos relacionados à história de Gonçalves Dias. Legenda por Sônia Ruberti